Estou presente, já que dessa vez agora eu posso Alonzeiro Alonzeiro, a galera toda, boa, boa, boa Diana Não seja deselegante Buscando a praga de meu coração Você é bem surda E na minha turma A perda de a paixão Um homem muito perdido no amor Não tem tempo nem pra avaliar Onde que tá dispensado Que o anel do meu dedo ninguém vai tirar Pra que fazer amoroso Justando o meu corpo só pra ver se tem Uma frase a pouco o pescoço Descundindo no bolso o bilhete de alguém Sinto da vez que te vejo Alguém do desejo Logo dá sinal Sinto da vez que te vejo Alguém é desejo normal Não me pare que assim Que o ciúme é descoeiro E faz o amor A nele se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem um cheiro E o perfume do meu paladar É teu ruim É o ciúme do meu paladar O seu travesseiro Pra me perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Pra que fazer amoroso Justando o meu corpo só pra ver se tem Uma frase a pouco o pescoço Uma frase a pouco o pescoço Escondindo no bolso o bilhete de alguém Se toda vez que te vejo O desejo Vamos dar sinal Se toda vez que te vejo Aumenta o desejo Não faz assim Não faz assim Que o ciúme é descoeiro E faz o amor A nele se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem um cheiro E o perfume do meu paladar É teu ruim É teu ruim Pelo ciúme do meu paladar O seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Eu estou de corpo inteiro